Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Gente, eu tô aqui na correria, eu marquei médico pra mim, eu tô super atrasada, eu coloquei relógio pra despertar e o relógio despertou e eu voltei a dormir. Tô assim, super mega atrasada, tô aqui ó, com meu tênis pra calçar dentro do carro, porque eu tô super mega atrasada, quando eu vou chegar dentro do carro, eu converso melhor com vocês. Bom gente, não gravei mais nada pra vocês, porque como eu falei pra vocês, a gente tava super atrasada. Minha médica era 8 horas, né? Beleza, beleza. Aí, eu coloquei o relógio pra despertar 6h40, o relógio despertou, eu simplesmente voltei a dormir, aí deu vontade de vir no banheiro, quando eu olhei, eu falei, o Arley já é 7h30. A gente deu um pulo da cama, arrumou assim, rapidão, aí eu mandei mensagem pra moça, acho que ela nem viu, né? Foi ano que eu ia chegar um pouco atrasada, mas beleza, agora a gente parou ali, parou aqui na farmácia, vou comprar um remédio e é isso. Bom gente, eu cheguei em casa, olha minha blusa, ignora aquela garrafa ali, eu amei ela. Beleza. Eu falei pra vocês que eu tava indo médio, aquela correria toda na hora que eu acordei, não falei pra vocês que médio que eu tô indo, o que eu tô indo fazer. Bom gente, olha, pra quem não viu, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo no caso, que eu vou fazer uma cirurgia, e eu já marquei a cirurgia, tá tudo certo, se nada der errado, né? Tá tudo certo pra ser no dia 29, beleza. Mas o médico que eu fui hoje não é sobre isso, tá? O médico que eu fui hoje é ginecologista. Mas, já que eu já marquei a cirurgia, tá tudo certo pro dia 29, eu já passei numa loja também, já comprei uma camisola que eu tenho que levar, que eu vou abrir ela aqui no sofá pra vocês e vou mostrar, depois eu venho com o real e principal motivo desse vídeo. Bom gente, a camisola é essa daqui, tá? Eu cheguei lá na loja e só vi camisola feia, que é a camisola de vovó. Aí, a mais bonitinha que eu achei é essa, ela é uma camisola amamentação, né? Pra quem é mamãe, minha cachorra sai! Pra quem é mamãe e tá grávida aí, né? As mamães compram essa camisola. Não, eu não estou grávida, mas comprei porque eu preciso levar pro médico no dia da operação, né? No dia da cirurgia, e foi a única camisola que eu achei bonitinha, porque as camisolas pra levar pro hospital são tudo feias. Também comprei esse tênis da Fila. Gente, tava louca com esse tênis, tipo assim. Todo mundo tem o branco dele, vou mostrar pra vocês. Eu falei, não quero um branco. Eu quero um branco com rosa, que é meio diferente, porque o meu marido, o Arlen, ele já tem um branco. Aí eu falei, não, eu quero um diferente. Aí eu quero um branco com rosa, porque é branco, mas não é totalmente branco. Só que o branco com rosa não tinha. Aí, eu comprei esse rosa aqui mesmo, e depois eu, quando chegar o rosa, o branco com rosa, eu volto lá na loja. Olha, gente, ele é muito lindo, olha. Sério, ele é muito, muito lindo, olha. Eu quero um branco com rosa também, porque ele combina com mais roupa, né? Vou deixar a foto aqui pra vocês de qual que eu tô falando. Beleza, gente. Gente, eu vou arrumar um lugar pra colocar o celular, pra mim vir conversar com vocês. Por que que eu fui na ginecologista, tá? Eu mostrei umas coisas que nada a ver pra vocês, que foi a camisola e o tênis, mas o real motivo desse vídeo não é pra mostrar as coisas que eu comprei, né? E sim pra falar por que que eu fui na ginecologista, o que que eu vou... Gente, eu vou ler tudo. O que que eu vou fazer? Enfim, tá? Eu vou só comer alguma coisa, porque eu estou com fome. E sento pra vir conversar com vocês tudo direitinho. Pronto, gente. Voltei aqui. Vou conversar com vocês. Bom, gente, já tem um ano que eu estou tentando engravidar. Sim, já tem um ano. Aí vocês podem virar e falar Carol, mas você acabou de casar, né? Tem um ano que você casou e você já quer engravidar. Sim. Na verdade, assim que eu casei, a gente já quis. Só que a gente não ficava tentando, nem nada do tipo. Até porque, assim que a gente casou, a gente já teve o desejo de ter filho. Só que a gente segurou muito. Porque estava muito recente. E aí a gente não fez nada. Estava muito recente, a gente falou que era melhor esperar. Mas desde então, a gente já tinha esse desejo, né? Tipo, na verdade, desde quando a gente namorava, a gente sempre falou. Nossa, quando a gente casar, a gente vai ter filho. Desde quando a gente namorava, a gente já sonhava em ter uma filha. Tem até o nome. Giovana Manoela. Eu sempre quis ser mãe, gente. Antes mesmo da gente começar a namorar com a Arley. Antes mesmo da gente casar, eu sempre quis ser mãe. Só que óbvio que eu não queria ser mãe solteira. Isso óbvio. Só que aí, quando a gente começou a namorar, a gente já passou um tempo, né? Que a gente estava namorando, beleza. Passou um ano que a gente estava namorando, a gente já começou a planejar a nossa vida. Como que seria. A gente ia querer ter filho e beleza. E desde então, desde quando a gente namorava, desde 2018, já surgiu essa vontade de ser mãe. Mas óbvio que a gente não teria naquele momento. Até porque a gente estava namorando, depois a gente ficou noivo, preparando coisa pra casar. Depois a gente casou, estava muito recente. E beleza. Até então, a gente já sonhava em ter filho, mas a gente não queria naquele momento. Só que o tempo foi passando, o tempo foi passando. E a vontade foi só crescendo. E é incrível que quando você está tentando engravidar, gente, todo mundo à sua avó está engravida, menos você. A cachorra da vizinha engravida, a personagem da novela engravida, a sua vizinha engravida, a sua cunhada engravida, a sua irmã engravida. Todo mundo à sua avó está engravida, menos você. Beleza. E eu vi em várias... Eu assisto muito vídeo no YouTube de ginecologista, beleza. E a ginecologista sempre fala que tem um ano pra você engravidar. Tipo assim, o casal que é fértil, que não tem problema nenhum, tem um ano pra você tentar engravidar. E eu, já passou de um ano. Eu tenho um ano e quatro meses que eu estou tentando e não consigo engravidar. Beleza. Ano passado, eu fui nessa mesma médica, tá? Ano passado, gente, foi minha primeira vez no ginecologista. Eu juro pra vocês. Nunca tinha ido no ginecologista. Eu morri de medo, de vergonha de ir. Nunca fui. Ano passado, eu fui. Aí, eu marquei a primeira consulta. Depois, ela marcou um exame pra mim. O exame que ela marcou chama ultrassonografia transvaginal. Beleza. Aqui, ó. Tô com ele aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem. E no exame, gente, mostrou... Quer ver, olha? No exame, mostrou o que aqui, ó? Quer ver? Deixa eu chegar mais perto pra ver se vocês conseguem entender, ó. O colo, a bexiga, ovário esquerdo, ovário direito. Nesse exame que eu fiz, mostrou o que tava, assim, tudo certo, sabe? Tudo certo comigo, beleza. E aí, é muito recomendado, né? Claro que quando você tá tentando engravidar, você procura um ginecologista. E foi o que eu fiz ano passado, né? Procurei a ginecologista. Eu vou ter que parar o vídeo aqui porque meu marido tá me ligando. Só um minuto. E aí, gente, parei o anticoncepcional. Na verdade, gente, antes do casal, eu tinha parado o anticoncepcional. Não que eu queria engravidar naquela época. Eu não parei de tomar o anticoncepcional por isso. Eu parei porque meu rosto tava enchendo de espinha. Eu tava engordando muito. O anticoncepcional não tava fazendo bem pra mim. E a médica passou esse anticoncepcional não por causa de prevenir, pra não ter filho. Nada do tipo. Ela passou esse anticoncepcional pra mim em 2016. Em 2016, nem namorava com a Arlene ainda. Nada do tipo. Só que ela passou esse anticoncepcional pra mim porque a minha menstruação era muito desregulada. Tinha mês que não vinha, mas depois vinha duas vezes no mês. Então, ela passou por isso. E eu parei de tomar porque depois que eu comecei a tomar ele, regulou e nunca mais deu problema. Então, eu falei assim, ah, já que regulou, já que não tá tendo problema mais, foi menstruando certinho, vou parar de tomar porque tá me engordando, tá me fazendo mal. Beleza. Então, desde essa época, eu já não tomo anticoncepcional, né? Desde 2018, já não tomo. Aí, em 2019, eu casei e aí a gente se previnia, beleza. Só que aí, depois de a gente ter essa vontade de ter filho, a gente parou de se prevenir, beleza. Ok, não vou entrar em muitos detalhes. Aí, até que eu procurei a médica, a filha se examequia, ano passado. E beleza, disse que tá tudo feito comigo e a gente começou as tentativas. A gente começou as tentativas e nada, a gente se frustrava todo mês, né? Porque uma pessoa que tá tentando engravidar, ela não pensa que vai ser tão difícil assim, entendeu? Ela acha que, ah, tô tentando hoje, amanhã eu tô grávida já. Mas não é assim. Um ano se passou e eu não engravidei. E aí, as frustrações, as tristezas, todo mês eu choro. Só que eu nunca comentei isso aqui no canal com vocês, porque era uma coisa que realmente me fazia mal. Eu via as pessoas engravidando e eu ficava, cara, por que só eu não, né? Não consegui entender. Até que esse ano, gente, a vontade foi ficando bem mais forte. Tanto do meu lado, quanto do lado do Arley. Até porque também a gente ganhou um sobrinho recentemente, né? O irmão dele é pai. Foi pai recentemente, né? E aí, depois que o sobrinho dele nasceu, gente, a vontade de a gente ter filho foi só aumentando, né? Porque ele viu o irmão dele com o bebê e deu mais vontade nele ainda. Aí ele procurou um médico. Ele falou assim, será que o problema sou eu? E ele procurou um médico, foi no médico. Tem três médicos que ele foi no médico. E os exames dele deu tudo certo, gente. O médico falou assim, com ele. Você pode ter quantos fios você quiser. Pode ter jeito com o médico. Aí eu falei assim, meu Deus, não será que o problema sou eu? E aí eu fui procurar a médica, gente, né? E aí ela me passou esses exames aqui, ó. Esse exame aqui, ó, de infertilidade, eu não vou conseguir fazer ele aqui na minha cidade. Morar em cidade pequena é ruim por causa disso. Então eu vou fazer lá em Belo Horizonte, na cidade onde eu morava. Aí ela passou esse aqui também. E ela passou esse aqui também, que é pra ver se eu tô ovulando certinho. Tanto que esse daqui, ó, é pra ver se eu tô ovulando. E aí eu tenho que marcar ele. Assim que a menstruação descer, eu tenho que ligar lá pra clínica e marcar. Direitinho. E agora aqui no canal, gente, vai começar diário de uma tentante, né? Que eu vi no canal de uma menina que tá tentando engravidar também. E ela faz diário de tentante, aí todo mês ela vai lá, faz teste, vai no médico, faz exame. E vai começar essa rotina aqui agora no canal também. Eu não queria falar sobre isso, mas eu tô falando, né? Por isso que eu fiquei um ano sem comentar aqui no canal que eu tava tentando engravidar, beleza? Mas aí é isso, gente. Esse exame aqui. Esses exames, gente, eu vou ter que fazer eles só depois que eu operar, né? Porque eu vou operar. E aí eu vou fazer esses exames só depois que eu operar. Então, eu não sei que dia também que eu vou postar esse vídeo. Eu tenho uns vídeos pra postar antes. E é isso, gente. Vai começar o diário de tentante aqui no canal. E aí você vai acompanhar tudo. E é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Da minha correria de manhã. Porque, gente, eu sou péssima pra acordar cedo. E as pessoas insistem em marcar médico pra mim de manhã. Entendeu? Ela marcou médico pra mim um dia. Mas era um dia que eu ia operar. Então, eu não tinha como. Aí ela falou que o único dia que tinha era esse. Aí eu marquei mesmo. Mas é isso. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Leite o seu like. Compartilhe o canal pras pessoas que você conhece. Vamos crescer cada dia mais esse canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.